Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje eu resolvi ensinar pra vocês um segundo método que eu aprendi pra extrair o óleo de coco. Olha aqui, tá vendo? O óleo de coco. Deu só um pouquinho, como vocês podem ver, ó, deu só um pouquinho, dá bem menos do que o primeiro método. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino o primeiro método que eu achei mais fácil e rende muito mais óleo de coco que esse aqui, bem mais rápido. Eu gostei mais do outro método, mas eu queria mostrar esse segundo método porque eu testei e dá um óleo com menos... Ai, misturou tudo. Ah não, não misturou não. Dá um óleo com menos resíduo que o outro, mas sinceramente eu prefiro o outro porque é mais fácil de fazer e rende mais óleo. Mas, de qualquer forma, eu queria dar essa opção pra vocês, tá? Então, vejam agora o segundo método de como fazer óleo de coco. Para fazer o óleo de coco, vamos precisar de dois cocos secos. Corte a polpa dos cocos em pequenos pedaços e bata no liquidificador com água o suficiente para cobrir os cocos. Coe a mistura em uma peneira para extrair o leite de coco. Cubra o leite de coco com o plástico. Em seguida, envolva a vasilha com um pano. Guarde o leite de coco durante 48 horas em um local escuro. Após as 48 horas, retire o pano que envolve a tigela. Observe que se formou uma espécie de nata sobre o óleo de coco. Esta é a água que será jogada fora. Esse é o óleo de coco. E esta é a nata que se formou sobre o óleo de coco. Primeiro, vamos retirar a nata que está sobre o óleo. Em seguida, filtre a coalhada. Adicione o óleo de coco filtrado da nata ao óleo de coco que está no recipiente. Essa parte é a água e essa pequena linha é o óleo de coco. Para separar o óleo de coco da água, deixe-o na geladeira até que ele fique sólido. Quando o óleo de coco estiver sólido, retire-o da geladeira. Retire a água. Este é o óleo de coco. Coloque o óleo em uma vasilha e aguarde derreter completamente. Quando o óleo de coco derreter completamente, filtre o óleo de coco. E aí, viram como é? Eu achei bem trabalhoso, tá? Não sei se eu faria novamente. Pode ser que eu faça. Dá um olhinho, lógico, mais puro. Não dá tipo uma massinha. O outro fica tipo um cremezinho. Mas eu gosto mais do outro método que eu acho mais rápido. Eu, sinceramente, depois das 48 horas, que tirasse daquele armário, né? Que eu deixei no armário quente. Ali era um armário. E deixei embalado e tal. Eu tiraria dali. Não mexeria. Já levaria direto pra geladeira. E depois tiraria só a água. E coaria tudo junto. Nata tudo junto. Eu faria assim, tá? Eu fiz aquele método porque foi o método que eu vi aí pelo YouTube. Eu achei que tinha que ser daquele jeito. Mas pra mim não tem sentido ficar me matando de tirar aquela coalhada. Fiquei tirando aquilo. Eu levei uns 20 minutos tirando aquela coalhada. Então, aquilo não me pertence. Eu gosto de uma coisa mais simples, tá? Então, mas faça os dois métodos. Eu deixei um link aqui na descrição pro outro método também. Que eu achei mais fácil. Do leite de coco. Tá aí escrito embaixo. Tá? E eu queria também falar uma coisa. Eu fiz um vídeo que eu vou postar ainda essa semana. Que é dos produtinhos que eu fiz com esse óleo de coco. Eu fiz... Na verdade, eu fiz com outro óleo de coco. O primeiro que parece uma massinha. E deu super certo. Eu fiz esses produtos aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu deixei link aqui na descrição. Eu vou deixar, vou deixar, né? Link aqui na descrição. Para o... Também o... O vídeo. Esse vídeo aqui. Provavelmente vai estar aqui na descrição. É... Eu fiz um creme dental. Vegano. Maravilhoso. Com o óleo de coco. E fiz também, ó. Um desodorante também. Desodorante em creme. Aqui tem também um desodorante em pó. Mas não é com óleo de coco. Açafrão também que eu vou falar. E um outro... Aqui também é um desodorante em pó. É o mesmo. Tá? Então aqui vai ter vídeo. Essa semana ainda. Desses produtinhos aqui. Não percam, tá? Tá muito legal. E vocês vão aprender a fazer seus próprios produtos. Uma coisa que eu acho muito importante falar. É que no outro vídeo. Eu mostro o meu cabelo. Que por sinal estava muito bonito. Muito brilhante. Uh! É... Eu tinha passado o óleo de coco nos fios. Mas eu passei bem pouquinho. Naquele vídeo. Eu passei bem pouquinho. Como se fosse um... Um levinho. Vamos dizer assim. O cabelo estava quase seco. Eu passei. E realmente no início o cabelo ficou muito brilhante. Muito bonito. Mas aí com o passar das horas. Depois que eu acabei de gravar o vídeo. Não sei porquê. Na verdade hoje eu entendo porquê. Na hora eu não entendi porquê. Horas depois meu cabelo parecia que estava queimado. Estava todo ressecado. Aí eu pensei. Nossa. Será que foi o óleo de coco que queimou meu cabelo dessa forma? Depois eu fui pesquisar. E eu descobri um canal. Que é da... Peraí. Deixa eu ver o nome dela aqui. O canal dela é Camis... É... Camis Funk. Camis Funk. Ela é terapeuta capilar. O nome dela é Camis mesmo. E o canal dela é Camis Funk. Ela explicou que o óleo de coco. Ele não é tão apropriado assim para os cabelos. Que existe muito... Óleos muito melhores. Eu por exemplo me dou muito bem com óleo de rícino. Inclusive é o que eu estou usando para recuperar meu cabelo. Depois desse desastre aqui. E ela explicou o seguinte. O óleo de coco. As mulheres passam a noite. Geralmente vão dormir. Ele com o passar das horas. Ele vai oxidando. Foi o que aconteceu no meu cabelo. Então ele termina danificando o fio. Camis explicou que o óleo de coco. Ele tem uma molécula maior do que os outros óleos. Então geralmente ele não penetra na fibra capilar. No fio. Ele fica na superfície do fio. Só que com o passar das horas. Ele vai oxidando. Em alguns cabelos. Não tem nenhum efeito ruim. Mas ela falou que em alguns cabelos. Realmente danifica o fio. Ela falou que algumas pessoas se dão muito bem. Quem se dá bem. Que continue. Mas para tomar cuidado com o óleo de coco. E que existem óleos muito melhores. Eu, por exemplo, prefiro o óleo de rícino. Que eu acho sensacional para o meu cabelo. Inclusive eu estou recuperando o fio do meu cabelo. Que foi danificado com o óleo de coco. Eu estou recuperando com massagens com óleo de rícino. O óleo de coco para mim é maravilhoso. Mas para a culinária. E para a nutrição. Eu vou continuar sim usando óleo de coco. Mas em saladas. Nas minhas comidas. Então para a nutrição eu vou usar. Agora para a pele não vi nada demais. Deixa a pele maciazinha. Mas eu prefiro o óleo de rosa mosqueta. E o óleo de rícino também para a pele. Isso aqui para mim e para a estética. Não serve para muita coisa. Mas eu tinha que fazer esse alerta. Porque eu sei que muitas pessoas viram o meu cabelo. Estava muito bonito mesmo. Mas aquilo ali foi na hora. Depois ficou um lixo. Então gente. Tomem cuidado com o óleo de coco. Meninas. Principalmente as mulheres. Sem recado para as mulheres. Ah, eu deixei um link aqui na descrição. Para vocês conhecerem o vídeo que Camis fala sobre o óleo de coco. Está aqui o link. Vai direto para esse vídeo. Para vocês conhecerem melhor. Principalmente as mulheres que eu sei que vão ficar curiosas. Vejam o vídeo que fala sobre o óleo de coco. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram comentem. Dê um joinha. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Beijo. E tchau, tchau. Tchau, tchau.